Fala aí galera, firme! A gente vai mostrar pra vocês aí um sítio muito top, muita água, galinha, um lugar muito bacana. Nos acompanha aí quem preparou um vídeo muito bacana pra vocês. Aqui é o Corpo do Ribeirão Novo, pertence à Simonésia. Simonésia. Nós andamos aqui aproximadamente uns quantos quilômetros pra chegar aqui, hein? Uns 32 quilômetros hoje, nem de estrada de chão, né? 32 quilômetros, pessoal. Um lugar aqui muito bacana, tem muito café aqui, tem banana. Aqui é o terreno do nosso parceiro Francesco, né? É isso aí, ué. Foi na propriedade do Francesco aí, mê. Aí aqui tem algumas galinhas, pessoal. A gente vai mostrar pra vocês. Algumas e muitas galinhas, tá? Os bichos diferenciados aí. O Francisco jogando uns milhozinhos pra eles aí. Aí, olha o padrão. Cê tá doido! Francisco, aqui você trata só com milho mesmo? Cê joga algum concentrado também? É, de vez em quando põe também. Um concentrado, hein? É, põe o fubá com um concentrado. Aham. Aí, pessoal, como é que tá top, ó. E ter um espaço grande assim pra deixar os bichos andar é top demais, ó. Acaba sem... Colomiza bastante, né, Francisco? Porque aí você joga menos, porque come muito bichinho, come mata... Isso, fica solto, né? E come um pouco de verde também. Aí a gente joga banana também pra eles. Aí, pessoal. Aqui, hoje, tem uns quantos galinhas aqui? Tá com umas 30 galinhas ou mais? Isso, tem umas 30 galinhas. Aí tem essa remessa, né? Tem outra que tá pra baixo ali. Aham. E tem alguns aqui também que tá à venda, né? Você vai vender alguns desses aí, né? Isso, tem alguns aí também que a gente vai vender. É o padrão, pessoal. Olha pra vocês verem, ó. Olha que galo top. Esse galo é o reboque que cês falaram, né? Isso, reboque. Reboque. Aí, ó. Olha o padrão. Olha que franguinho top. Tem muito tempo que cês criam os bichos também, né? Tem muito tempo que cês criam assim. Deu de novinho? Ou como é que é? É, a recente agora, com essa genética que a gente tá aí, mais ou menos uns 3 anos. Mas já faz aí uns 10 anos já que a gente vem. Mexe, né? Quem gosta do treino não tem jeito não, pessoal. Investe pesado mesmo, porque isso aí é tudo genético que trouxe de fora. Eles investiram muito dinheiro. Aí tem franga de tudo em quanto é tipo. Aí toda a coloração. Ó, fica doido não. Aí. Olha o padrão dessa franga, pessoal. Cada uma é mais bonita que a outra. Ó, Francisca, aqui a área onde elas ficam solta, passa lá perto daquela lá, tem uma cerca lá, né? Atrás. É isso mesmo. Passa lá embaixo. São dois rolos de tela. Dá mais ou menos uns 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. Isso. Aí, pessoal, o interessante aqui é a água também. Aí. A água corre direto aqui, né? Isso. É, tem uma nascente aí. Tem uma nascente por baixo aí onde está essa pedra. A água já não precisa jogar água para o bicho. Não. Aí a água de nascente já. Bom demais, pessoal. Pensa num lugar bacana, tá? Tem muito tempo que nós não vem aqui. Olha aí. As montanhas. Aqui é café puro. Aqui o povo mexe com hortaliça também? Ou mais é café mesmo? Não, aqui mesmo é só o café mesmo. Só o café, ó. Esse café do lado aqui é tudo do nosso parceiro Francisco. Ali, ó. Você tem quantos... Qual a quantidade de café hoje, você mexe? Você fala a quantidade? É, quantos mil pés? É, dá... É, três mil pés de café. Três mil? Aí, além de você mexer com esse pé de café seu, você também trabalha por dia para os outros aqui? Aqui na região? Isso, eu trabalho também. Sem ser com café. Faz alguns bicos, pessoal, por fora também. Só que na panha do café aqui tem serviço no mundo. Igual vocês mesmos sabem que é mão de obra aqui na roça, que está faltando muita mão de obra. Nossa, esse galo falou, vai dar que ser, viu? Chamou atenção, bicho é... Olha o padrão. Esse daí é o fora da curva. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os vídeos que a gente vai trazer para vocês aqui. Aí, pessoal, aqui tem mais um montado de bicho, ó. Tem uma galinha enjoada demais aqui. Tá choca. Aí. Aqui o Francisco, o bicho é criativo, tá aí, ó. Botou umas canequinhas. Para o bicho comer e beber água. Do lado de fora, já, para não entornar, aí. Essas canequinhas é fácil de encontrar para comprar ou, Francisco? É, essas... Comprou na internet mesmo ou foi perto? Essas canequinhas são daquelas de massa de tomate. Massa de tomate? Isso. Aí a gente vai... Depois que a gente usa, a gente vai e coloca. Ah, tá. Usa para... Para colocar água, comida. Aí, pessoal, que top, ó. Cada repartição dessa dele, ele vai dar o quê? Assim, uns 80 por 80? É, ele é 80... De 80 por 80, assim, de largura e um metro de altura. Um de altura. Aí, assim, o bom das vasilhinhas é que, para lavar, é só tirar, empuxar elas para cima. Fica mais fácil para lavar. Ah, tá. Que tira. Isso, só puxar para cima. Olha, pessoal, olha aqui que top. Aqui, você colocou o quê? Um negócio de... Um cano? Um cano de 100? É isso, é um cano de 100. Aí. Corta. Que top. Aqui está com três... Quantos galos? Cinco galos? Isso, tem cinco galos. Cinco galos é uma galinha de choca. E o bom também é que entorna menos, né, Francisco? Isso. A vasilhinha, assim, deixa entornar, né? É, assim, o bom é que a gente coloca, come, aí depois a gente volta e trata de novo, duas vezes por dia. Ah, duas vezes você sente essa vasilhinha? É, trato duas vezes. E aí, pessoal, que top, ó. Ô, Francisco, essa galinha, ela estava lá naquela galinheira onde a gente filmou, aí você pegou e trouxe ela, botou ela pra chocar aí, ou ela já estava botando naquele lugar? É, ela começou a fugir e vim pra cá pra botar. Aí eu acabei deixando ela botar aí mesmo, fiz um ninzinho pra ela, e ela continuou aí chocando. Porque com a galinha, quando ela tá chocando no nin, se você tirar ela, mudar de lugar, ela costuma sair fora do choco? Porque com a galinha, ela costuma largar o nin, aí ela acaba voltando de novo pro lugar que ela tava, aí ela fica chocando perna, né, para de... sem os ovos, ela fica deitando no choco em si mesmo. Tem quantos ovos ali? Tá chocando quantos? Ela tá com 11 ovos. 11. A galinha demora quanto tempo pra chocar os ovos? Tem muitas pessoas que não sabem. Ela é 21 dias. 21. Aí, pessoal, aqui tem a varandinha, ó, onde que ele fez pra criar os bichos. Ô, Francisco, aqui foi tudo você mesmo que montou, né? É, tudo eu mesmo. Telhados, os negócios tudo. Isso. Aí, pessoal, pra vocês verem, ó, como é que o bicho é criativo. Aí, aqui tem um bocado de grama aqui, ó, no terreiro da casa dele. Grama e água. Pensa num lugar rico de água, pessoal. Isso aqui é uma nascente que tem aqui no canto? Isso, é uma nascente... Aí. Ó, é água pra tudo quanto é lado. Olha aí, pessoal, que top. A riqueza do terreno tá aqui, né, Francisco? Muita água. É, tem muita água. Ali, ó, pocinho de peixe ali, tem umas tilapia. Depois eu vou mostrar pra vocês também, nós vamos tratar delas ali. Tem mais poço ali. Tem mais ou menos umas quatro nascentes de água. Quatro nascentes de água aqui? Aí, pessoal, nós resolvemos soltar um dos galos aqui pra vocês verem, ó. Ô, Zé, você também cria pescoço pelado? Não, de jeito nenhum. Polaco, pra mim, é só na panela, só. Ele tá desse jeito aí por causa da muda de pena, ô, Jefferson. Aí caiu muito, né? Aham. Ele tava no cruzador com a galinha e a galinha deu falta de calça e acabou pelando o galo aí bastante. Agora tá na hora de recuperar, né? Ah, tá. O prejuízo aí, né? Tá correndo atrás, nascendo a perna nova aí. A galinha, todo ano, ela muda de pena? Todo ano. Todo ano tem a muda de pena, entendeu? Todo ano. É um perigo que você tem que cuidar bem, cuidado mesmo, porque isso aí que vai, é o momento de agora, né? Se não cuidar bem agora, depois você passa o restante do ano com as penas quebradas ou passa muito feio, entende? Bem, muita proteína, né? Já tem que nutrir bem o bicho. Igual fica preso, você tem que dar uma alimentação bem boa, né? É bom a gente que dá uma semente de girassol. O Francisco que cuida aqui, ele dá milho, dá semente de girassol, entendeu? Tem uns cuidados, né? Esse foi o mesmo caso do outro. Tava no cruzador também, o espaço é pequeno. Aí a galinha deu falta de calça e comeu. E é rápido, viu? É, né? Ela diz pena rápido, mas rápido mesmo, rapaz. Foi rapidão o caso desse galo aí. Ô, Zé, como é que é a questão mesmo das penas ali? Que tem algumas penas que já tá quebrada ou tá uma pena meia morta. Aí a pessoa pode tirar, arrancar ela ou é melhor deixar e ir pra cair naturalmente? Ô, Zé, você tem pessoa que não gosta de arrancar, né? Por medo de nascer pena virada. Mas aqui o Francisco faz o seguinte, ele entra com a ração, né? Ele dá ração, dá medicação. E igual tá agora, tá no auge da muda, que já tá soltando tudo. Então ele dá uma puxadinha que sai fácil e já fica mais adiantado pra chegar a dar pena nova. Entendi. O bicho gosta de ficar solto. Aí vai catando os bichinhos, catando a graminha. Aí, pessoal, aqui tem outro reprodutor. Olha o padrão, olha que lindeza, pessoal. Não é todo dia que a gente encontra um galo carijó assim, não, hein? Bonito desse jeito aí. Isso aí é exótico, né, Zé? Esse aí é exótico, viu, Jefferson? É, tem muita... Muitas pessoas não gostam, né, do galo mura brasileiro carijó, né? Mas esse aí a gente trouxe de fora, veio em ovos, né? Quem te acompanha aí no seu canal aí, sabe que você já fez vídeo lá com a gente lá, então já mostrou o frango quando ele era bem novinho, agora ele tá na fase adulta aí, né? Esse aí veio do Rio Grande do Sul, veio em ovos. Olha que top, pessoal. Esse aí não é qualquer carijó, não, né? Ô, Zé, qual que é os que são exóticos, assim? O carijó, o branco? Ah, um galo carijó, um todo branco, né? Ou um galo que é todo preto, entendeu? Um galo pintado também é considerado, né, exótico também. E tem um que aqui na nossa região a gente chama de João de Barro, que é da cor do passarinho João de Barro, tem muito lugar que a gente chama de ferrugem, né? Lá na sua casa também, lá, tem um dessa cor. Tem. Tem de aquela cor também, é difícil de tirar, entendeu? De encontrar. Olha como é que o bicho gosta de ficar solto, ó. Mansinho, pessoal, você vê, eu tô pertinho dele, ó. Esse é um frango também, né, Zé? É novo, né? Frango, se tiver um ano. Então tá fazendo a primeira muda de pena dele agora, né, pra entrar na fase adulta aí de galo. Ô, Zé, o interessante é que o frango ou a galinha, a gente acha que talvez assim, ela fez a primeira postura, a galinha talvez tá pequena, tá meio deformada, fez a primeira postura. Aí costumam muitas pessoas até meio que descartar a galinha, e falar, ah, a galinha ficou muito pequena. E igual a gente vê aqui, a gente viu que uma galinha que você deu a primeira postura lá na rua, que você trouxe ela pra cá, deixou ela solta aqui na roça, ela, na segunda postura, ela tá muito maior e tá mais formada, né? Que a galinha também, tipo assim, passa a primeira postura, ainda ela continua desenvolvendo, né? Em termos de crescimento, ou então ficando mais expandida, né? É, ô, Jefferson, igual depois que eu comecei a mexer com esse negócio do padrão genético, a gente procurou uma ração melhor pra poder tá tratando, né? Eu tive franga lá dentro da cidade lá, que fez postura com seis meses, entendeu? Seis pra sete meses. Aí já tava fazendo postura já. Então, adiantou muito. Botaram muito rápido. Aí quando eu mandei aqui pro sítio aqui do Francisco, né? Ele soltou elas no espaço ali e ali parece que, assim, tudo que é natural, né, faz muito bem pra criação, né? Então, parece que elas pegam um desenvolvimento bem maior aí, cresceu bem mais, entende? Mudou a penagem já, as galinhas já mudaram, já fizeram a segunda postura aqui na roça, já são galinhas, nem são frangas mais. E cresceram, entendeu? Incorparam bem mais. Eu vou jogar umas ração pros bichos aqui. Tem umas tilapia, umas carpe aqui, né, ô, Francisco? Tem o quê? A tilapia ou o carpe? Tem duas carpe coloridas e dois treirões. Esse treirão que eles falam, treirão do Amazonas? Isso. Daqui a pouco você vai ter que aumentar o tamanho desse poço, né, que os treirões do Amazonas fica grandes. E aqui tá bem grande, viu? É mesmo? Vamos ver se o bicho vai boiar aí, ó. A água tá um pouco suja. A água sujou pra caramba aqui, tá? Você tá doido? Chovendo demais também, né, Francisco? É. Desse dia de chuva, aí desceu bastante terra pra dentro do poço. Essa ração que você dá pra elas aí, é a ração já própria mesmo? Isso, a ração própria é já pra peixe. Você não tá dando ração de cachorro pros peixes, não, né? Não, não. A ração mesmo é pra peixe mesmo. Olha lá, pessoal. Nossa, aí. Vou puxar até um zoom aqui pra vocês verem, ó. Olha o tamanho da criança. Essa é a carpa, né? É, essa é a carpa. Tem duas carpas dessa colorida aí. Essa se reproduz? Ou não? Não, essas não. E o filhotinho de carpa é bem caro, né, o Francisco? É. Esse é mais caro do que o... É a carpa colorida, é mais cara. Mais cara. Temo de boniteza também, né? O bicho é bonito demais. Isso. Aí tem algumas tilarpas também, alguns filhotes. Só que a gente trata todo dia e hoje mesmo ela já não tá comendo bem, não. E nesse negócio de enxujar muita água, de ter aumentado a água, parece que aumentou um pouquinho aqui. Aí acaba também, eles aproveitando a beirada do barranco, estranho, né? É. Comem alguns bichinhos. Fica comendo também. Os insertinhos que vai chegando. Os capinhos, os negocinhos que ficam na beirada do poço, elas comem. Bom demais, pessoal. Olha que aguinha top caindo ali. Olha que visão desse lugar, gente. Não tem preço negócio desse não, tá? Vamos embora no paraíso, tá? Aí, ó, caninha aqui. Como a gente chama essa fruta mesmo? Essa aí é a ameixa. A ameixa. Isso. Daí é a seriguela. Seriguela, ameixa e seriguela. Tem umas frutinhas já. Começando a produzir. Olha, ali parece um pé de pitanga, goiaba, banana. Tem uns cachos de banana muito top lá em cima, nós vamos mostrar pra vocês depois. Tem café ali. Que lugar abençoado, tá? Aí, ali tem um outro pocinho, mostra pra vocês. Aquele poço ali embaixo tem qual os peixes? Ali é tilápia também? É, ali tem alguns filhotes de tilápia também e tem lambari. Lambari e tilápia? Isso. Olha que pedrona top. Olha aí, pessoal. Nossa. Olha o tamanho da criança. Lá abaixo tem agora me uma volta de novo. Aí, pessoal. Tem até um gatinho aqui, ó. Mora na roça tem que ter, né? Como é que é o nome desse, Zé? Esse é o Nino. Nino? Isso. Aí, ó. Maior comedor de rato do planeta Terra, hein? Vai pular no poço se você comer uns peixes, rapaz? Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele forte like pra estar postificando ainda mais o nosso canal. Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.